Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que é, e dessa vez meu povo, estamos aqui de volta na nossa série de The Sims 4 pra vocês, onde vamos começar uma nova era, uma nova era começou, como se a gente tivesse começado a série do zero, porque afinal só sobrou, só sobrou Melody, Melody Mermaid é uma nova era, a única sobrevivente do rolê, foi a única que sobreviveu galera, por que eu digo isso? Porque a mãe morreu e o pai morreu, agora é como se a gente estivesse começando a série do zero, porque ela acabou de virar adulta, ou melhor, jovem adulta, ela acabou de virar jovem adulta, então é como se a gente estivesse começando do zero, e é basicamente isso que vai ser, a gente vai fazer deste rolê, um rolê bem frequentado, um rolê melhorado, um rolê top, certo? E pra começar, quero novos ares, quero novos ares, vou entrar aqui, vamos tirar Melody desta residência, que é uma residência muito boa, mas foi uma residência de família por muito tempo, né, mas agora Melody tá, 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 digamos que tá putona, Ela quer sair dessa vida, perder o papai, perder uma mãe bem cedo, então ela quer fazer o que? Começar do zero, e é isso que a gente vai fazer, certo? E no último episódio, se você não achou, aqui embaixo na descrição tem uma lista de reprodução com todos os episódios da nossa série de The Sims, certo? Se você perdeu qualquer um, você pode estar assistindo, certo? E galera, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá, vamos aqui mudar a família e grupo, vamos nos mudar, vamos mudar de cidade, tá, a gente vai começar literalmente do zero, certo? E no último episódio, a Ariel faleceu, hashtag hipiariel, pelo que eu tava vendo nos comentários, ninguém ligou muito por ela ter morrido, todo mundo meio que cagou e andou pra morte da Ariel, mas, cacete, agora que eu vi, olha essas mansão aqui, cara, essas mansão é muito, muito lícica, velho, olha só, às vezes, isso não sei, Mas tudo bem, a gente vai vir pra cá, para a cidade de Always Springs, certo? Que é um deserto, a cidade é um deserto, não me apetece muito esse rolê de deserto, mas a gente vai, certo? É o seguinte, galera, vamos escolher aqui o terreno, porque vocês falaram pra mim que queriam que eu construísse do zero, então, com vocês que mandam aqui no rolê tem um dinossauro, tem um dinossauro que gostei dessas cidades Voltando ao assunto com vocês, que mandam no rolê, vamos lá Ah, cinco mil, mil, quinhentos, treze mil, cara, presta atenção Casonas, ó, casonas, super casas, casas baixopetes e casinhas Não é ligado, vocês perceberam o que eu percebi? É tipo, subúrbio, classe média e classe alta Então, ó, seguinte, o objetivo dessa série vai ser farmar, vamos farmar uma graninha e vamos fazer, vamos começar aqui, ó, nesse de 1500 E aí a gente vai depois vir pra cá e depois vir pra cá e depois, deixa eu ver se tem uma casa bem cara Essa casa aqui é zica, mano Ó, caraca, essas duas casas são, ah, mas, olha só, mano, tem, 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 tem um maluquinho aqui, ó, vamos namorar ele, é isso aqui mesmo que a gente vai namorar Ah, mansão, ó, e depois o objetivo é colar nessa casa aqui É essa casa, eu quero essa mansão pra mim, quero pra mim, não posso? Eu posso sim, certo? Então é o seguinte, vamos lá, ah, temos que construir do zero e vou pegar esse terreninho mais baratinho Ah, família do grupo vai se mudar, manter a mobília? Não, vamos vender a mobília, ó, 45 mil Vai dar pra fazer uma casa pequena? Mano, como ela é sozinha, a gente consegue fazer uma casa, uma casa boa, vai Ah, é uma casa pequena, porque ela tá sozinha, mas vamos fazer uma casa ostentação Vamos meter as mobília mais cara que tem nesse descendo aí dentro dessa casa Espero que dê, né? Sério, eu tô pensando em fazer uma sala, um banheiro, uma cozinha e um quarto Eu tô pensando sinceramente em fazer isso, posso fazer até dois quartos ou uma grande sala Caraca, parece que eu estou na superfície da lua E a minha casa, a casa, meu terreno é muito pequeno Olha, mano, é muito subúrbio, galera, é aqui, às vezes vai começar aqui mesmo É aqui mesmo, ó, casa bonitinha, casa apacata, barraco, um trailer, um semi-trailer E aqui vai ser uma casa que ela não vai chamar muita atenção por fora, né? Mas por dentro vai ser ostentação, fora do normal Terminei! Terminei, terminei, terminei Eu decidi cortar algumas partes do processo da criação Porque eu queria fazer surpresa Mas, ó, dá uma olhada na nossa grana Tem dinheiro? Não tenho E eu tô escondendo a casa atrás dessa rocha Porque... Eu vou fazer surpresa pra vocês Ó, três Eu fiquei orgulhosa Sério, eu achei que ficou bonita Que ficou legal Então, três vezes... Ainda! Ó aqui Essa, pois é, a casa da Melody, cara Olha só que bonito Tem umas plantas, tem uma lhama e arbustos Uma pedra Eu achei que ficou bonito, mas tem até um cacto grande aqui, ó O cacto não é desse tamanho, não Deixa eu mostrar o tamanho original do cacto, ó Olha o tamanho original do cacto Olha o que você faz Se você apertar Alt e o Colchete Que é aquele assim Ó, ele vai aumentando Mas você pode fazer coisas grandes Coisas grandes Você pode diminuir também até o tamanho original Menor que o tamanho original não fica Não é que nem essa árvore Eu cresci ela também um pouquinho A pedra também E eu tô bem satisfeita com o resultado da casa Dá uma ligada Eu gostei desse lance das janelas grandes aqui atrás Ih, tá, Giovana Peraí que eu esqueci de pintar essa área aqui, ó Esqueci de pintar essa área aqui, né Aí tudo bem Ó, eu fiz aqui um cactinho de jardinagem Né, vai que ela gosta de jardinagem Não sabe, né Botei uma churrasqueira e tudo aqui também E a casa, eu acho que o inteiro tá bonito Eu acho que tá combinando com o ambiente É um ambiente meio doido, né Mas eu gostei Eu gostei da minha casa, tá Eu gostei Então vamos ver por dentro dela aqui agora Be ready! Olha lá, olha lá, olha lá Mantinha as tonalidades no vermelho Porque eu gostei, né A Melody, eu sei que também gosta de vermelho Então mantivemos as tonalidades no vermelho Só que o quarto que eu quis dar uma quebra E botar, por exemplo, o azul Azul no quarto Um azul no quarto Acho que ficou bom Um rosinha no banheiro E a cozinha também no vermelho Eu tô bem satisfeita Acho que ficou bonito Acho que vamos viver muito bem aqui Agora, hashtag partiu Brincar de The Sims Eu gostei, Melody Você tá meio fedida Você tá meio com sono Então vá tomar um banho E eu sinceramente estou muito feliz com o resultado Eu gostei bastante, gente Gostei bastante Deixa aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou O que você não gostou O que eu poderia colocar mais Deixa o seu A sua opinião Que ela é muito importante Certo Então Vamos vivendo Minha filha Porque você não foi dormir na sua cama Você parou na cama e não dormiu Problemática, cara E eu botei sim Outra janela grande no banheiro Porque eu gosto de janelas grandes E se não tem ninguém atrás Pra ver eu fazendo xixi Então eu vou testar a janela no banheiro aí, grandona Não gostou? Faz a sua própria casa Que eu adorei Muito bem Precisamos de um emprego Porque o emprego original da Melody Não foi muito bom Então vamos aqui clicar em entrar numa carreira Vamos fazer alguma coisa envolvida com o hacker Olha só Agência secreta Eu sei Não sei Eu tô em dúvida Tem guru da tecnologia aqui também Hum Tem guru da tecnologia E tem astronauta Eu não sei qual que eu entro, cara Eu acho que eu vou em guru da tecnologia Tem mais a ver com ela Tem muito mais a ver com ela Paga bem Não paga tão bem quanto paga um astronauta Mas o guru da tecnologia paga bem Trabalha menos até Ó, o astronauta é da umas nove É Nove horas Dá uma Não, não, não paga Não, não, não Vou no guru da tecnologia Que tem mais a ver com ela mesmo Certo? Desenvolver um plugin de computador Ok Vamos lá Aqui Ó, ela quer fazer o que? Ela quer plantar alguma coisa Por isso eu coloquei o jardim O bagulho de jardinagem Cara Porque desde quando a gente estava na outra casa Ela queria que eu queria plantar coisas Né? Então vou aqui Programar Praticar a programação Desenvolver plugin Bom, é que a gente já tinha essa prática na programação Né? Então isso vai ser bem bacana Vai ser bem interessante Eu acho que eu vou deixar a visão da casa assim, ó Assim, acho que tá mais prático pra mim E eu gostei pra caramba do cacto da árvore do Abustinho Eu gostei pra caseta, cara Desenvolvemos um plugin Yep Já estamos prontos pra o primeiro dia de trabalho Vamos comprar sementes O que vocês vão plantar? Não vamos plantar drogas Sem plantar drogas, por favor Somos ervas iniciais Flores Frutas Vamos plantar frutas Não quero erva Quero frutas A Melody não é dessas que tem prática com ervas, galera Vamos na fruta Estão no meu inventário Vamos lá, Melody Vamos plantar as frutinhas Tá no inventário aqui? Cadê? Peça de aprimoramento Frutas iniciais Abrir pacotes de sementes Ganhei banana Ganhei maçã E ganhei uva Legal Vamos aqui, ó Plantar Ah, eu ponho aqui Eu quero pôr no meio Ah É tipo, dá pra plantar vários em um só E eu comprei três Deixa eu botar a banana Banana Arraste o item para o mundo Eu tô tentando Travou o jogo Marilyn Marilyn Marilyn, não acredito nisso, mano Vou perder minha casa zica Não Não, não faz isso comigo Pelo amor de Deus Assim, não faz isso comigo Ai, não Voltou Deixa eu salvar Salva, salva Salva, pelo amor de Deus Salva Salva, senhor Caramba, cara Se eu perdesse essa casa Eu ia ficar muito bolada Eu ia ficar Demasiadamente bolada, galera Já entrei meio que no desespero aqui Vocês perceberam, né? Tá, vamos plantar a banana Banana Eu não quero banana No meio Pera aí Tá Eu tenho que arrastar Pra cá Venha Aqui assim Muito bom Muito bom Vamos plantar um em cada Vamos plantar um em cada Se eu conseguir pegar a banana Banana Pronto É a uva Eu quero pôr a Por que eu não consigo pôr a uva no meio? Que preconceito com a uva? Bolada Mas vamos lá Vamos lá aqui Plantar Vamos plantar também aqui a maçã E vamos plantar também a uvinha Tá ansiosa para plantar Ela tá confiante, ó, cara E bom que a galera reclamou da roupa da Melody Pô, galera A roupa da Melody tá muito louca Tá muito estilosa Tem a ver com a personalidade dela Tá? Vocês vão ter que lidar Com isso Porque a roupa da Melody Vai ficar essa daí Porque eu gostei pra caramba, né? Por mais que a gente A gente se coise A gente também Tem uma certa ditadura aqui Ouvir música profundamente Oi? Ouvir Ouvir a música sombrada clássica Ouvir pôr Que nada a ver Mas tranquilo Eu acho que ela gostou da casa nova dela Melody, você gostou da sua casa nova? Eu gostei da sua casa nova, Melody Eu gostei muito Bastantão mesmo Mas tranquilo Vamos conhecer uma galera nova? Vamos conhecer a galera nova Porque afinal somos os nossos na cidade Vamos explorar o que tem aqui nessa cidade E vamos ver Pô, a nossa casa A nossa casa tá de costas, cara Ah, mas ambas as casas aqui São de costas Ok Essa casa aqui também é muito bonita Ah, sucubar cascavel Queimadores Vamos aqui no sucubar cascavel Com Anderson Franco Hum, que era namorado de uma mãe Não, vamos conhecer gente nova lá Vamos conhecer gente nova Não vamos... Não vamos nos enturmar com quem já estamos enturmados, né? Vamos aqui fazer novos ciclos Conhecer pessoas novas Vamos ver o cardápio do rolê, né? Qual que são as nossas opções para casamento Porque a gente tem que começar a pensar nisso já, né galera? Porque o tempo aqui passa muito rápido E não podemos perder tempo E o rolê vai ser louco Vamos lá Suco de cascavel É bem a cara dessa cidade mesmo, né? As cobras boladas Deixa eu ver quem temos aqui Daniel Cetemenar Deixa eu ver se esse Daniel é bonitão Daniel, você... Você tem cara de indiano É, é bonito, é bonito Tem mais um aqui Não, o gordinho Você vai passar... Eita, Giovana Deixa eu ver a cara desse barman aqui Porque se o barman for bonito, não vai no barman Pô, o barman é o mais gato que tem, cara Vamos apresentar... Não, o barman é gato Nossa, esse aqui mesmo que a gente vai, galera O barman é bonitão Pô, que bar bonito também O bar não é feio, não Deixa eu ver, né? Como a gente não sabe também da Melody Vamos, vamos... Esse aqui é o ricaço Esse aqui é o ricão Uh, interessante Tem até umas meninas bonitas também Essa tia aqui é muito bonita Deixa eu ver Hum... Ó, tem um moreno aqui Deixa eu ver a cara desse moreno Moreno, olha pra mim Ah, não sei Eu acho que eu vou no barman mesmo Eu vou, assim, galera A gente precisa ter um cardápio Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, por exemplo Tanto com o barman, que é muito bonito Quanto com esse cara aqui, que é rico E vou tentar também com a Pepeca Né? Precisamos ter as opções Ou melhor, eu preciso ter opções pra vocês escolherem Né? Quem sempre escolhe com quem a gente vai ficar é vocês Então eu vou montar uma lista, né? Um... Um... Várias relações e vocês vão escolher Quem vai ser, certo? Ó, essa moça é bonita Dulce e leão Ok, vamos já fazer aqui, ó Deixa eu ver Já conhecemos Dulce também Ela tá triste Amiga, por que você tá triste? Mas o barman é o mais bonito Propor esquema maluco, mas... Vamos paquerar ele de uma vez Vamos ver aqui Cantada ousada Ousada Tô confiante E a cantada vai ser ousada Deixa eu ver se funcionou Ó, funcionou Tá paqueradora, eu também tô Vem que vem, neném Ah, deixa eu ver mais Ah, romântica Vamos cantar ele Vamos ser ousada também Que já estamos assim Vamos falar Você é gato E eu tô deixando super gato E estou confessando minha atração por você Pose sensual O que que é isso aqui? Oba, oba com alguém Sua safadinha Safadinha Safadona Ok, essa aqui é a periguete Periguete, bola dona Vamos lá Vamos tentar aqui as relações Ih, deu algum ruim com o barman Deu alguma coisa ruim O que aconteceu com o barman? Ele tá inspirado Barman Vem cá aqui O bagulho é louco Vamos paquerar Vamos perguntar se é solteiro, né galera? Porque é muito importante saber se é solteiro E vamos também tentar uma recuperação suave Né? E vamos elogiar o que? Elogiar A aparência Vamos, vamos, vamos Investir no bar Caramba, velho Aqui é muito, muito baralado esse bar Já tô conhecendo várias pessoas aqui Ih, a gente tá perdendo ponto de paquera Pô, cara Não faz assim comigo não Peraí Qual que é o nome do barman? O barman como? Cláudio Cláudio Magno Que nome da riqueza Mas se ele... Calma Ai, gente Tô, tô, tô Tô Muita informação Muita informação aqui nesse rolê Vamos continuar aqui com Cláudio Magno Cláudio Magno Ó, melhorou Melhorou Paqueramos Muito bem Malene Fazer piada paqueradora Fazer piada paqueradora Ih, ó lá Mas não, tá bom, tá bom Não tá ruim não Ih, a gente perdeu o ponto Ele não gosta de piada, né cara? Cê é chato, hein? Cê é chato, hein? Vamos elogiar a aparência Vamos ver aqui o que a gente tem O Rico ainda tá por aqui Ele foi embora Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Melody Vamos mudar um pouquinho Ah, tá ali embora Foi embora Bolada Esse maluco é muito narigudo, cara Ô barman, onde você tá ali, barman? Ô barman Tá abandonando o bar? Eita, ele sentou ali Ele largou Acabou o turno dele de barman A hora é essa E a gente se aproximou mais ainda Tomando um drinkzinho com pêssego nele Que eu acho que isso é um pêssego Talvez pode ser um abacaxi E vamos conversar, né galera? Não adianta ficar só no romântico Vamos conhecer Vamos conhecer Que voz máscula e forte ele tem também, galera E vamos lá Ele é muito bonito Os filhos dele seriam muito bons Ó, devorador, ele é intelectual ainda Tô sentindo o clima Vai ser difícil, né? Mas a gente tenta Vamos lá, Melody Ela tá feliz agora Melhorou Cara, saí de lá Tá? O Claudio foi embora E depois todo mundo começou a sair Sério Mas tranquilo Uma coisa que a gente vai precisar colocar aqui Que eu tinha esquecido totalmente de colocar É um xadrez A gente precisa de uma mesa de xadrez Muito boladona Pesquisar aqui por xadrez Chá Aqui, mesa de xadrez Grandes planos Ok É isso que a gente Um cacete Olha só Isso aqui Meu Deus do céu Se eu não fosse ficar Mano, calma Tá? Mano Mano do céu Foguete Astronauta Mano Caraca, velho Caraca Mano, mano, mano Galera, eu acho que eu vou de astronauta Eu acho que eu vou de astronauta Pra comprar um foguete, cara Sério Galera, 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 galera Eu vou pra astronauta Eu vou pra astronauta Eu quero um foguete, cara Eu quero muito um foguete Eu vou ser astronauta Eu vou ser astronauta Na moral, na moral, na moral É isso que eu quero É isso que eu vou ter Que eu quero Mano Nossa, sério Tô em choque Tô em choque ainda Mas tá Deixa eu só botar uma cadeira aqui Bolada Essa aqui tá bom Essa aqui tá bom Essa aqui tá bom Combina bem Eu vou mudar de carreira agora Eu vou ser astronauta Eu vou ser astronauta Ela quer o que da vida dela? Ela quer ser uma gênia da informática Ela pode ser uma gênia da informática? Sendo astronauta Né? Peraí Vamos ver aqui, ó Caraca, velho Quero muito Quero muito Peraí, peraí Vamos lá Carreira Procurar emprego Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Aqui, ó Astronauta É esse aqui Já tem emprego Ok A gente vai de novo Quero ser Não, melhor, galera Eu prefiro ser astronauta Mas eu quero saber de vocês Se vocês preferem Que eu seja Astronauta Ou guru da tecnologia Sei lá Não lembro muito bem Aqui, aquilo lá Comenta aí embaixo pra mim Que eu vou estar fazendo O que vocês quiserem Tá bom? Certo? Que vai ser muito importante Ah, peraí Desisti já Desisti Não quero ser astronauta, não Desculpa Eu já desisti Porque tem que ficar fazendo amigo E odeio fazer amigo Eu vou voltar pro emprego Que eu quero Pro outro emprego lá Pera, pera Sério Eu odeio fazer amigo No The Sims Eu vou voltar aqui Cadê? Carreira Procurar emprego Eu não quero mais ser astronauta Desisti A partir de agora Aqui, ó Guru da tecnologia Vai ser esse mesmo É isso aí Acabou Acabou E eu tô ganhando menos Do que eu devia ganhar Estranho Cara, uma coisa que eu tava vindo aqui Chegou a nossa conta A conta foi 1.400 E uma coisa que vocês falaram pra mim Só que eu esqueci de colocar em prática Opa, a Melody voltou Ela fez um trabalho soberbo Ô Melody Ô Melody Mas no próximo eu acho que ela já vai ser promovida Então galera É, tava saindo muito caro É, tava saindo muito caro as contas E o que eu coloquei Pra as luzes serem automáticas Pra ser o que? Tipo, quando um sim Entrar no quarto A luz acende Quando o sim sair do quarto Por exemplo A gente vai vir pra cá Vai apagar essas aqui E vai acender daqui Aí pelo menos não ficam todas acesas E ferra a minha conta de luz Porque pô, a gente já tá com pouco dinheiro Ainda vai ter que pagar 1.400 na conta de luz Punk, né? Muito, muito punk Então é melhor a gente tentar Não gastar esse dinheiro muito, certo? Então é o seguinte galera O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartilha nas suas redes sociais Clique em partilhar aqui embaixo Manda no Twitter, no Facebook Que ajuda muito, certo? E galera Seguinte Eu quero saber de vocês Qual a nota de 0 a 10 Na sinceridade que vocês dão pra casa Digam aí também o Por que que isso aqui tá brilhando, cara? Olha só Legal Depois eu vou dar uma olhada Nessas coisas brilhando aqui Boladão Certo? E eu quero também a opinião de vocês Sobre quem a gente deve namorar Quero também a opinião de vocês Sobre basicamente tudo O que vocês estão achando da série Porque essa é uma série muito interativa Então eu preciso muito da opinião de vocês Certo? E a gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo da loira E eu fui! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau